Olá, bom dia, eu sou Priscila Cunha. A partir de agora a gente acompanha juntos as principais atividades do Parlamento Mineiro nesta manhã. Nós vamos começar com a reunião extraordinária de plenário aberta neste momento. Na pauta de hoje, 10 projetos de lei. Os deputados fazem agora a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Ata da 34ª reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 17 de maio de 2022. Presidência dos deputados Elismar Prado e Carlos Pimenta. Às 14 horas e 8 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Sábio Souza Cruz, 2º secretário ad hoc, procede à leitura das atas das 13 reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições. O deputado Elit Arquini, o primeiro secretário ad hoc, leia a correspondência constante das mensagens 197, 198 e 199 de 2022, indicando o deputado Roberto Andrade como líder de governo e encaminhando os projetos de lei número 3723 e 3724, respectivamente, do governador do Estado, dos ofícios 897 e 906 de 2022, encaminhando a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado, relativo ao exercício de 2021. E o despacho exarado pelo conselheiro relator nos autos do Balanço Geral do Estado, referente ao exercício de 2021, no qual comunica que, em razão da abertura de vista ao governador do Estado, nos referidos autos, fica suspenso o prazo constitucionalmente previsto para a emissão do parecer prévio daquela corte, respectivamente, do Tribunal de Contas e de Ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de resolução 179 de 2022, os projetos de lei 3.702 a 3.704, 3.709, 3.712 a 3.720, 3.722 e 3.725 de 2022. Os requerimentos de números 10.334, 11.075, 11.076, 11.079 a 11.089 e 11.091 a 11.122 de 2022. Os requerimentos ordinários 1.249 e 1.250 de 2022. E comunicações das comissões de agropecuária, de defesa do consumidor e desenvolvimento econômico e do deputado Sábio Sousa Cruz, proferem discursos dos deputados Carlos Pimenta e Bartô e a deputada Ana Paula Siqueira, não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados os termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno. Os requerimentos 10.334, 11.081 a 11.083, 11.086, 11.088, 11.089, 11.095, 11.099, 11.101, 11.103 a 11.108, 11.110 a 11.112, 11.116 e 11.118 a 11.121 de 2022. da ciência das comunicações hoje apresentadas pelas comissões de agropecuária e defesa do consumidor e de desenvolvimento econômico e deferem cada um por sua vez os requerimentos ordinários 1.250 e 1.249 de 2022. A seguir são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados cada um por sua vez. Os pareceres de redação final do projeto de resolução número 147 de 2021 e dos projetos de lei número 112 e 1.103 de 2019 e 2.385, 2.414 e 2.784 e 3.285 de 2021. A ato contínuo são submetidos à votação nominal e aprovados cada um por sua vez. Os requerimentos 8.722 de 2021 na forma do substitutivo número 1, 10.787, 10.788, 10.789, 10.809, 10.811, 10.813, 10.814, 10.815, 10.823 e 10.884 de 2022. Este na forma do substitutivo número 1, 10.885, 10.886 de 2022. Este na forma do substitutivo número 1. Nesse passo a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã. dia 18, às 10 e às 18 horas nos termos do edital de convocação e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, senhor presidente. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovar. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante da pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante da pauta. Discussão em turno único do projeto de resolução número 179 de 2022 da mesa da Assembleia, que concede o título de cidadão honorário do Estado a Cláudio Tadeu Milbrats. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal e solicita às deputadas e deputados que acessem a plataforma do Cileges para o início das votações. É importante, solicito a todas e a todos que acessem os Cileges para o início da votação. Vamos votar o projeto de resolução número 179 de 2022 da mesa da Assembleia. A presidência vai proceder, portanto, à matéria em votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Bom, este projeto é o 179 de 2022, é um projeto de resolução, tem como autores mais de um terço dos deputados da Assembleia Legislativa, tem como primeiro signatário o deputado Carlos Pimenta, é uma proposição que sugere que seja concedido o título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr. Cláudio Tadeu Milbrats, em reconhecimento à sua trajetória relacionada ao agronegócio e também ao setor imobiliário de Minas Gerais. Cláudio Tadeu Milbrats nasceu no Estado do Espírito Santo e se destacou por sua atuação no município de Nanuque, cidade dos vales do Jequitinhonha e Mucuri. Lá ele efetou doações importantes para essas áreas e também contribuiu para o incentivo do turismo. Votaram, a presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Solicito às deputadas, deputados, atenção com o cilégio, já iniciamos o processo de votação dos projetos constantes da pauta. Portanto, solicito às deputadas, deputados, que acessem a plataforma do cilégio para o início e para a continuidade das votações. A plataforma do cilégio é a plataforma virtual por meio da qual os deputados podem votar à distância. Alguns se mantêm isolados em função da pandemia de coronavírus. Votação que ocorre, portanto, de forma semipresencial. Alguns deputados aqui no plenário da Assembleia, outros votam à distância por meio da plataforma do cilégio. Os deputados seguem, então, votando em segunda chamada. O projeto de lei 179 de 2022 é um projeto de resolução, tramita em turno único e que concede o título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais ao senhor Cláudio Tadeu Milbrates, em reconhecimento à trajetória do agronegócio. Votaram sim 42 senhoras e senhores deputados. Registro o voto sim do deputado Zé Guilherme e o voto sim do deputado Eli Tarquini. Portanto, 44 votos sim, não houve voto não. E três deputadas e deputados votaram em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 5.400 de 2018 do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Extrema o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Agora os deputados votam o segundo projeto da pauta. É o projeto de lei número 5.400 de 2018. Tem como autor o deputado Dalmo Ribeiro Silva. É um projeto que tramita em segundo turno e que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Extrema que fica na região sul aqui do estado. Um imóvel com área de 255 metros quadrados. É um terreno que fica na rua 15 de novembro, número 105. E que será... Registo o voto sim do deputado Tadeu Martins Leite no projeto anterior. É um imóvel, portanto, de 255 metros quadrados que deverá ser utilizado para uma construção de uma unidade básica de saúde no município de Extrema, região sul do estado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Eu lembro a você que nos acompanha que você pode acompanhar todos os projetos da nossa pauta de hoje pelo site da Assembleia, o endereço é www.almg.gov.br. No momento, os deputados votam em segunda chamada já o segundo projeto da pauta, que é o projeto de lei 5.400 de 2018. É um projeto que tramita já em segundo turno. Tem o deputado Dalmo Ribeiro Silva como autor. É um projeto de doação de imóvel. Autoriza o executivo a doar ao município de Extrema, que fica no sul do estado, um imóvel com área de 255 metros quadrados, situado na rua 15 de novembro, número 105, e que será utilizado para uma construção de uma unidade básica de saúde. Em projetos dessa natureza, é comum que haja no texto uma recomendação de que, se não tivesse a destinação, o projeto, então, volta à sua destinação inicial. Votaram sim 51, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 845, de 2019, da deputada delegada Sheila, que dispõe sobre a obrigatoriedade de ensino psicopedagógico e social nas escolas, das redes públicas de ensino fundamental e médio, no âmbito do Estado e das outras providências. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Os deputados votam agora o projeto de lei 845, de 2019, da deputada delegada Sheila, matéria que tramita já em segundo turno. Este projeto obrigava as escolas públicas de ensino fundamental e médio do Estado a oferecerem apoio psicopedagógico aos estudantes. O texto chega ao plenário na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Educação, ou seja, com um novo texto que passou a modificar uma lei que autorizava o Executivo a desenvolver ações de acompanhamento social nas escolas públicas. O projeto também traz os objetivos e as medidas a serem adotadas para se alcançar esses resultados. Essa alteração de texto, o substitutivo, também considera a entrada em vigor da Lei Federal 13.935, de 2019, que dispõe sobre serviços de psicologia e serviço social nas redes públicas de educação básica. Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados seguem votando o projeto de lei nº 845, de 2019, da deputada delegada Sheila, matéria que tramita agora em segundo turno e que trata do apoio psicopedagógico aos estudantes das escolas de educação básica. Como eu disse, o projeto chegou ao plenário com alterações, foi apresentado um substitutivo nº 2 pela Comissão de Educação. O substitutivo traz as medidas para se alcançar os resultados, também traz orientações de como isso deva ser feito e ainda regulamentação da lei. Ainda segundo esse substitutivo, as redes públicas devem contar com esse serviço de psicologia e de serviço social para atender não só necessidades dos alunos, como também das famílias e equipe multidisciplinares de profissionais que desenvolverão ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino. Votaram sim 53, senhoras e senhores deputados. Registro o voto sim do deputado Carlos Pimenta, voto sim da deputada Beatriz Serqueira. Portanto, 55 votos sim, não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 1030, de 2019, da deputada Leninha, que institui a política estadual de cooperativismo da agricultura familiar e água indústria de Minas Gerais e da outras providências. A Comissão de Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Agora os deputados votam o projeto de lei nº 1030, de 2019, da deputada Leninha, matéria que também tramita em segundo turno e que institui a política estadual de cooperativismo da agricultura familiar e agroindústria de Minas Gerais, a PECOPERAF-MG, e trouxe outras providências. No projeto original, a ideia é que a política atuaria em consonância com outras já instituídas por lei estadual, como a do desenvolvimento rural sustentável e a de apoio ao cooperativismo. Mas houve alterações durante a tramitação. Por exemplo, uma das alterações foi nos objetivos para as ações do Estado. Elas deverão ser voltadas para o cooperativismo, o apoio técnico e operacional à atividade, promovendo parcerias necessárias ao seu desenvolvimento. em vez da criação de instrumentos e mecanismos que estimulem o crescimento da atividade cooperativista. Segunda chamada de votação. Em votação. Uma outra alteração neste projeto, o projeto 1030 de 2019, da deputada Leninha, o da Política Estadual de Cooperativismo da Agricultura Familiar e Agroindústria de Minas Gerais, diz respeito a um artigo que modifica a Lei 15.075 de 2004. São sugeridos outros princípios para a política estadual de apoio ao cooperativismo, tais como a sua promoção como iniciativa social de caráter emancipatório e a condução das sociedades cooperativas à plena regularidade. Essa alteração, que foi feita no texto original e que chega sim ao plenário, também lista diretrizes que o Estado deve seguir para o incentivo à atividade cooperativista, como o fomento e o apoio à Constituição, consolidação e expansão das cooperativas no Estado. Votaram sim, 53 senhoras e senhores deputados. Um deputado votou não, não houve voto em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1698 de 2020 do deputado João Leite, que cria rampas de escape às margens das rodovias estaduais e das outras providências. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos, então encerra essa discussão. Com a palavra para encaminhar a votação, deputado João Leite. Muito obrigado, senhor presidente, deputadas, deputados. Queria saudar aqui os técnicos especialistas do sistema... Penitenciário de Minas Gerais, da nossa Polícia Penal. Muito obrigado pela presença aqui na Assembleia Legislativa. Estamos atentos, toda a casa atenta. Deputado Sargento Rodrigues, sempre pensando nos nossos técnicos, nos nossos especialistas, e aguardando também a lei que deverá regulamentar permanentemente esse trabalho tão fundamental para o Estado de Minas Gerais. Em nome aqui desta casa, queria agradecer a todos vocês, a todos vocês, por esse trabalho. Um trabalho, um trabalho muitas vezes praticamente invisível nas nossas penitenciárias, acompanhando o cumprimento da pena, acompanhando famílias que visitam os apenados. Então, queria aqui parabenizá-los e reconhecer e externar também a gratidão desta casa pelo trabalho tão importante de todos vocês. Muito obrigado pela presença aqui nesta manhã na Assembleia Legislativa. Obrigado, senhor presidente, por me conceder a palavra. Eu queria encaminhar este projeto e queria agradecer muito as comissões por onde este projeto tramitou o deputado Charles Santos, relator na Comissão de Constituição e Justiça, e que apoiou este trabalho que esta casa vem realizando. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais tem tido uma grande preocupação com os acidentes que ocorrem, não apenas nas nossas rodovias, mas também nas avenidas, ruas das nossas cidades. E eu mesmo tive a oportunidade de participar nesta casa de uma comissão em favor da vida e lutando contra os acidentes nas estradas. Percorremos o Estado todo sempre nessa luta. Recentemente, agora, com a liderança do presidente Agostinho Patrus, nós criamos o Marco Ferroviário de Minas Gerais. A intenção é justamente tirar as grandes cargas da rodovia e colocá-las na ferrovia, que tem muito mais condição de transportar essas cargas grandes. Hoje, nós já podemos ver nas nossas rodovias os tritrem. São três vagões puxados pelo cavalo mecânico. Imaginem que esse cavalo mecânico, ele é projetado e é feito para 25 toneladas. E nós colocamos três vagões sendo puxados por este cavalo mecânico. Não vai dar certo, especialmente nas grandes descidas. A Prefeitura de Belo Horizonte está construindo, no anel rodoviário de Belo Horizonte, do bairro Olhos d'Água até o Betânia, agora uma rampa de escape. Porque ali nós vemos e acompanhamos, praticamente, historicamente, grandes acidentes, com mortes, com muita perda material, porque as carretas, é uma grande descida, não conseguem frear. Dizia o grande líder dos caminhoneiros, Zé Carneiro, que o DENIT, a Polícia Rodoviária Federal, acha que placa e radar vão frear carreta sem freio. Não param, não tem jeito, não é placa, diminua para 60, já não tem freio a carreta. O que pode salvar é justamente a rampa de escape, que é uma rampa feita ao lado da rodovia, e é colocado areia e brita, e essa carreta, que perdeu os freios, ela vai desviar para essa saída e vai atolar na brita e na areia. Estes avanços, eles vêm especialmente da Fórmula 1. Foi na Fórmula 1 que nasceu a obrigatoriedade de usarmos cinto de segurança. E agora a Fórmula 1 também, ela tem inovado com essas áreas de escape. O nosso herói brasileiro, Ayrton Senna, se ele estivesse na Fórmula 1 hoje, ele não teria morrido, porque, quando ele perdeu o controle, havia um muro na frente dele. Muitas vezes, na estrada, alguém perde o controle e tem uma árvore. Nós amamos as árvores, mas elas não podem ser plantadas no acostamento da rodovia, porque uma perda de controle, Inácio Franco e Rosângela, por menor que ela seja, se você encontra uma árvore, você vai morrer. Então, o avanço na Fórmula 1 proporcionou as áreas de escape, as rampas de escape nas rodovias. No Brasil, nós temos apenas duas ou três. Teremos a quarta no anel rodoviário de Belo Horizonte. Mas o mundo inteiro, quando nós temos um grande declive, nós temos as rampas de escape que salva muitas vidas. Você pode colocar aí, no seu celular, no YouTube, rampas de escape. E você vai ver alguns acidentes sendo evitados com a construção. Então, essa legislação determina ao Poder Executivo do Estado de Minas Gerais a construção de rampas de escape nas rodovias estaduais, onde nós temos grandes descidas e essas rampas vão salvar vidas. Parabéns à Assembleia Legislativa, aos deputados e às deputadas, e agradeço por apoiarem esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado João Leite. Vamos, então, à votação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Solicito, deputadas, deputados, acessem a plataforma do Cileges. Em votação, o projeto. Em votação. Deputados agora votam o projeto de lei número 1698 de 2020. Tem o deputado João Leite como autor. Ele encaminhou neste momento a votação. Nós pudemos acompanhar a fala da tribuna, a defesa do projeto. Ele disse que a grande motivação para essa matéria foi a preocupação com os acidentes nas rodovias mineiras. Ele mencionou os trabalhos de uma comissão aqui da Assembleia que percorreu todo o Estado para avaliar as condições das estradas. O deputado, vale lembrar, ele é o presidente da comissão pró-ferrovias, que defende a retomada ferroviária aqui no Estado para desafogar o tráfego nas estradas e impulsionar a economia. O deputado disse que as áreas de escape têm como inspiração as medidas adotadas hoje pela Fórmula 1, medidas de segurança. Em caso de perda de controle do veículo, essas rampas evitam o choque imediato com árvores e outros obstáculos que agravariam o impacto. Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados seguem votando. Por favor, ministrar o voto sim do deputado João Vitor Xavier no projeto de lei 5.400 de 2018, no projeto de lei 845 de 2019 e no 1.030 de 2019. Voto sim, deputado João Vitor Xavier. Os deputados seguem votando o projeto de lei nº 1.698 de 2020. É do deputado João Leite, tramita já em segundo turno e é o que cria as rampas de escape, as margens das rodovias estaduais, entre outras providências. O deputado citou agora, a gente pôde acompanhar, que no Brasil há duas ou três rampas de escape apenas. A quarta seria implantada agora no anel rodoviário em Belo Horizonte. Ele defende como uma medida de segurança que pode evitar que, em caso de perda de controle do veículo, o carro se choque contra algum obstáculo que agravaria o acidente. Votaram sim, 58, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei de nº 2.343 de 2020. Deputado Gil Pereira, que dispõe sobre a adoção de medidas para atenuar as perdas do setor de promoção de eventos em razão das medidas adotadas pelo Estado para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o substitutivo nº 1. Em votação. Bom, agora os deputados votam. O projeto de lei de nº 2.343 de 2020 é do deputado Gil Pereira, tramita também em segundo turno. Ele trata da adoção de medidas para atenuar as perdas do setor de promoção de eventos em razão das medidas adotadas pelo Estado para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Na proposta original, o Estado isentaria o setor de eventos do pagamento de tributos, multas e encargos dessa natureza adquiridos durante a vigência do estado de calamidade pública. Para o autor, o setor de promoção de eventos foi um dos mais prejudicados, considerando que foi o primeiro a interromper suas atividades. Precisa, portanto, de um auxílio por gerar muito emprego, renda e desenvolvimento cultural. O projeto chega ao plenário com alterações. Eu explico em instantes. Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados seguem votando, agora em segunda chamada. Projeto de lei... Sim, do deputado Bruno Engler, do projeto de lei 1698. É o projeto de lei 2343, de 2020, o que trata de medidas, de incentivo ao setor de eventos dadas perdas tidas durante a pandemia. Então, a ideia original era isentar tributos, mas o projeto sofreu alterações. Ele chega ao plenário na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Fiscalização Financeira e a alteração foi garantir ao setor de eventos a avaliação da possibilidade de dispensar a apresentação de documentação de regularidade fiscal nas contratações com a administração pública. Também assegura o abono de faltas aos servidores estaduais durante o período da onda roxa do programa Minas Consciente. Votaram sim 56, senhoras e senhores deputados. Um voto não, um voto em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 2748, de 2021, do deputado doutor Paulo, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que especifica ao município do senador José Bento e da outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Deputados votam o sétimo projeto da pauta. É o projeto de lei 2748, de 2021, do deputado doutor Paulo. Essa matéria tramita em segundo turno. É um projeto de doação de imóvel. Na verdade, autoriza o Poder Executivo a fazer reverter um imóvel no município de Senador José Bento. Conforme o texto que foi aprovado em primeiro turno e chega assim também agora em segundo turno ao plenário. É um imóvel com área de 600 metros quadrados que fica na rua Nossa Senhora das Graças. Então, no município de Senador José Bento. E a ideia é que é usar esse terreno para o funcionamento de humanidade básica de saúde. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A gente acompanha aqui no plenário a manifestação dos servidores do sistema prisional que acompanham a votação de hoje. Os deputados votam neste momento o projeto de lei 2748, de 2021. É uma matéria que tramita já em segundo turno e que autoriza o poder executivo a reverter um imóvel com 600 metros quadrados na cidade de Senador José Bento e que será utilizado para a construção de uma unidade básica de saúde. A gente acompanha a manifestação dos servidores do sistema prisional que ocupam as galerias aqui do plenário. Votaram sim 58 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 2941, de 2021, deputado Cleitinho Azevedo, que altera as leis número 17.713, de 8 de agosto de 2008, a lei 7.887, de 4 de dezembro de 2008, e a lei 17.888, de 4 de dezembro de 2008. A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Oitavo projeto da pauta, lembrando, hoje são 10, é uma matéria que tramita em segundo turno, é o projeto de lei 2941, de 2021, tem como autor o deputado Cleitinho Azevedo. Ele altera leis para estabelecer uma destinação de imóvel para a implantação de um parque industrial ou empresarial no município de Divinópolis. O texto chega ao plenário da forma como foi aprovado em primeiro turno. São imóveis que passam a destinar-se, então, para a construção desse parque industrial e empresarial. Vale lembrar que em projetos dessa natureza sempre há um prazo. Eles deverão, esses imóveis, deverão retornar ao Estado se dentro de cinco anos não tiverem essa destinação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A gente acompanha, neste momento, a segunda chamada de votação para o projeto de lei 2941, de 2021, é o oitavo da nossa pauta de hoje. Votação que acontece, vale lembrar, de forma semipresencial. Alguns deputados acompanham a reunião aqui, direto do plenário da Assembleia, e outros votam por meio da plataforma do Cileges, a plataforma virtual de votação que foi implementada, votação que foi implementada dessa forma durante a pandemia de coronavírus e que, por precaução, se mantém. Os deputados, então, votam esse projeto, 2941, de 2021. É do deputado Cleitinho Azevedo. É uma matéria que já tramita em segundo turno. é um projeto de doação de imóveis. São imóveis localizados no município de Divinópolis e que serão doados para a implantação de um parque industrial e empresarial. Votaram, sim, 55, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 879, de 2019, deputado Fábio Avelar de Oliveira, que institui o programa estadual de direito na escola. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo nº 1 que apresenta. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o substitutivo nº 1. Em votação. Os deputados votam. O penúltimo projeto da nossa pauta de hoje é o projeto de lei nº 879, de 2019, do deputado Fábio Avelar de Oliveira, e que institui o programa estadual direito na escola, matéria que tramita em primeiro turno. Esse projeto tem como objetivo contribuir para a formação cidadã dos alunos da educação básica e também para a formação complementar dos profissionais de educação pública e privada para a transformação da sociedade por meio de uma educação mais crítica, transformadora. A ideia original era que as escolas tivessem profissionais para ministrar conteúdos de direito nas escolas e que esse processo fosse coordenado para a OAB, com exceção do financiamento, que passaria a ocorrer às expensas das instituições de ensino. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados seguem votando. O projeto de lei nº 879, de 2019, do deputado Fábio Avelar de Oliveira, que instituiu o programa estadual direito na escola. Era um projeto que pedia que as escolas tivessem profissionais para dar aulas de direito e que esse processo fosse coordenado pela OAB. A presidência solicita às deputadas, deputados, que acessem a plataforma dos cilégios para a votação. A presidência solicita, deputadas, que acessem a plataforma dos cilégios para a votação dos projetos. Então, a ideia é que esse conteúdo de direito fosse ministrado, coordenado pela OAB. Só que, durante a tramitação, a Comissão de Justiça concluiu essa impossibilidade de estabelecer essa obrigação à OAB. E, então, trouxe alterações para que a matéria pudesse tramitar sem vícios de iniciativa. Votaram sim 53, senhoras e senhores deputados. Um deputado votou não, não houve voto em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno. Registro o voto sim do deputado João Leite. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 3.711, de 2022, do deputado Elita Arquino, que autoriza o Poder Executivo a celebrar o contrato de confissão e refinanciamento de dívidas de que trata o artigo 23 da lei complementar federal nº 178, de 2021, e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma substitutiva nº 1, que apresenta. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. O deputado professor Cleiton retira a sua inscrição. Portanto, não há deputados solicitados para encaminhamento. ele fará declaração de voto. A presidência vai subter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o substitutivo nº 1. Em votação. Os deputados votam neste momento. O último projeto da nossa pauta de hoje é o projeto de lei 3.711, de 2022, do deputado Elita Arquino. Matéria que tramita em primeiro turno. É um projeto que autoriza o Poder Executivo... Registo o voto sim do deputado Charles Santos no projeto de lei anterior e também do deputado Bosco no projeto de lei anterior. É um projeto que autoriza o Poder Executivo a celebrar um contrato de confissão e refinanciamento de dívidas. Há uma expectativa grande dos deputados com relação a esta matéria. Eles aprovaram o parecer nas reuniões que analisaram o projeto antes por analisar esse projeto e há um entendimento de que ele oferece condições de pagamento da dívida mineira mais razoáveis do que adesão ao regime de recuperação fiscal. É a proposta que é defendida pelo governador Romeu Zema. Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados seguem votando então em segunda chamada o projeto de lei 3.711 de 2022 é o projeto do deputado Eli Tarquinio que traz o refinanciamento das dívidas mineiras uma proposta, matéria que tramita em primeiro turno. De acordo com a proposta então trazida pelo deputado Eli Tarquinio a dívida seria paga em 30 anos. Foi considerado então por muitos deputados um pagamento mais razoável do que as condições impostas pelo regime de recuperação fiscal que é defendido pelo governador Romeu Zema. Esse projeto passou pela comissão de fiscalização financeira e lá sofreu uma outra alteração que foi apenas um parágrafo para detalhar essas operações de crédito. A gente acompanha a manifestação aqui da galeria do plenário de servidores são agentes socioeducativos do Estado. Votaram sim 56 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem em branco portanto está aprovado o projeto. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada. Fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje.